E aí galera, eu sou o Ian e esse é o Garagem 2.0, e hoje atendendo a pedidos de vocês, nós estamos trazendo de volta o quadro de 5 motivos para comprar e não comprar. Antigamente eu me especificava em fazer sempre 5 motivos, mas tem carros que são muito bons e é muito mais fácil você achar pontos positivos que negativos, então agora o nome do quadro do canal vai ser só motivos para comprar e não comprar, e o integrante de hoje é o Ford Fusion de segunda geração. Vamos começar então primeiramente com os 5 motivos para comprar o Ford Fusion. Visual Desde a primeira geração, lançada por aqui em 2007, o Fusion sempre foi um carro muito bonito e bastante chamativo com seu porte avantajado e aquele toque de carro norte-americano que todo mundo gosta. O sedã da Ford na atual geração, apesar de sido apresentado em 2013, continua muito em dia tanto com a filosofia de design da marca, quanto com a concorrência que demora para mudar. Para se ter ideia, ele parece mais moderno que a nova geração do Honda Accord, que foi lançada por aqui em 2018. O Fusion, na versão Titanium, na frente dispõe de grade cromada. O conjunto ótico é full LED, incluindo as luzes de neblina, o que é raro no segmento. Nós temos rodas de 18 polegadas em todas as versões, além de maçanetas e moldura dos vidros cromados. A traseira do enorme sedã oferece dupla saída de escape, spoiler integrado e lanternas com iluminação full LED. No geral, o Fusion é um carro ainda muito atual e bonito. Com um enorme entre-eixos de 2.85 metros, o Ford tem um gigantesco espaço interno, tanto para os ocupantes da frente, quanto os de trás. Comum em carros sedãs, é a falta de espaço para quem senta no meio do banco traseiro. O que no Fusion não acontece, já que além de o comprimento favorecer o espaço para as pernas, a largura permite um ótimo espaço também para os ombros. Outro ponto a se destacar no Ford é o excepcional acabamento. Todos os revestimentos do sedãs são de ótima qualidade, com o painel e portas emborrachados, além de bancos e áreas nas portas revestidos em couro em todas as versões. Outro atrativo do Fusion é o acerto de suspensão, que mesmo com as enormes rodas e perfil baixo dos pneus, não interferem no conforto ao rodar dentro do sedã. Para complementar, o Fusion ainda comporta excelentes 514 litros de bagagem no porta-malas, na versão somente a combustão, já que nos híbridos as baterias roubam muito espaço. Equipamentos Muito bem equipado em todas as versões, todos os Fusion nos modelos 2017 em diante já vêm com chave presencial, inclusive com partida remota à distância, para você deixar o ar resfriando o carro. Também conta com retrovisores rebatíveis eletricamente, rodas de 18 polegadas, luzes diurnas em LED, freio de estacionamento elétrico, seletor de marchas giratório no console, duas telas TFT no cluster com computador de bordo completo, entre outros. Como a diferença de preço não é lá tão gritante entre eles, opte sempre pelas Titanium, que já traz de série itens como teto solar elétrico, start-stop, park assist, multimídia de 8 polegadas já com Apple CarPlay e Android Auto, exclusivo dessa versão nós temos sistema de som assinado pela Sony, bancos dianteiros com ajustes elétricos, aquecimento, ventilação e memória, luzes ambientes em LED personalizadas. E galera, se eu for ficar aqui falando tudo que o Fusion Titanium tem, nós ficaríamos até amanhã. Motorização Atendendo a todos os gostos, o Ford oferta três opções distintas em solo nacional. Nas de acesso, como a SE, ele dispõe do 2.5 aspirado flex. São até 175 cv e 24,1 kgfm de torque associados a uma transmissão automática de seis marchas. O desempenho não anima, mas o consumo é até que bom. A segunda e melhor opção disponível para o Fusion tanto na versão SEL quanto na Titanium é o excelente bloco 2.0 turbo gasolina. São fortes 248 cv e 38 kgfm de torque. Ele também vem aliado a uma transmissão automática de seis marchas e na versão Titanium ainda pode ser equipado com um sistema de tração integral. O desempenho do Fusion EcoBoost é fantástico e as médias de consumo são ótimas para o nível de potência que o sedã entrega. Por último, mas não menos importante, nós temos o Fusion Hybrid. Essa configuração vem com o mesmo acabamento do Titanium e oferece um bloco 2.0 aspirado, somente a gasolina, associado a um elétrico. A potência combinada atinge seus 190 cv e o torque combinado não é divulgado. Ele vem associado a uma transmissão automática CVT e as baterias são regenerativas, não necessitando carregar o fúsel na tomada. E como seu foco é eficiência, isso ele faz muito bem e entrega médias de consumo fantásticas, quase atingindo os 17 km com 1 litro em cidade. Segurança Hoje em dia, quando se fala em carros de luxo, é essencial e exigência do mercado estes carros ofertarem um bom nível de segurança ativa e passiva embarcada. Como estamos falando de um carro topo de linha, o Fusion não decepciona nem um pouco neste quesito e é até então o mais completo de sua categoria. O sedã da Ford vem com itens como alerta de colisão, frenagem autônoma de emergência, alerta de pontos cegos, farol auto-automático, alerta de tráfego cruzado, detector de pedestres, alerta de mudança de faixa, chamada de emergência, sensores de estacionamento dianteiros e traseiros, piloto automático adaptativo, assistente de correção de faixa, entre outros. O Fusion também conta com bolsas infláveis nos cintos de seguranças traseiros, sendo o único de sua categoria a trazer tal item. E também eu não preciso nem citar do básico, como seis airbags, controles de tração e estabilidade, freios a disco com ABS que estão presentes desde a versão de acesso. Viram só como ele é um carro muito bacana? Mas agora vamos para os motivos para não comprar o Ford Fusion. Vão livre do solo. Refém da terrível pavimentação do solo brasileiro, o Fusion é um carro extremamente baixo. Além disso, nós temos um veículo de 4,87 metros de comprimento, e o Fusion raspa a frente com muita facilidade em valetas, lombadas, entradas de garagem e saídas. Com apenas 13 centímetros de vão livre do solo, e um entre-eixos de 2,85 metros, o Fusion também raspa com muita facilidade o meio em lombadas muito grandes. Desvalorização Atualmente, o mercado de sedãs grandes vem diminuindo cada vez mais. O Fusion, por sua vez, já tinha uma desvalorização bastante grande quando ainda era importado do México, que chegava aos 22% em apenas 3 anos de uso após ser retirado da concessionária. Agora que o modelo oficialmente saiu de linha no Brasil no começo deste ano, a depreciação tende a aumentar ainda mais. E os R$ 146.165,00, que ele custa na tabela FIP hoje, em menos de 2 anos, podem cair para R$ 100.000,00 rapidinho. Revenda Atualmente, o Ford Fusion tem um mercado seleto e um pouco fiel. São poucas as pessoas que optam por um sedã grande ao invés de um sedã médio hoje em dia. E não é só o Fusion, mas todos os sedãs da atualidade que vêm perdendo espaço. O Ford, pelo menos nas versões Titanium 2.0 Turbo, tem uma aceitação um pouco melhor de mercado e são a primeira procura de quem quer um. E muitas vezes, os atuais proprietários de Fusion só trocam o sedã por outro Fusion. O mesmo não se repete com os modelos 2.5 Flex, onde muitas vezes o sedã fica encalhado por anos, enquanto um Titanium não dura muito tempo em estoque. Como a variante híbrida está mais para um carro de nicho e foram poucos emplacados, ele tem sim seu público certo e seleto. Manutenção e seguro Com tanta tecnologia embarcada e uma motorização muito moderna, o Fusion necessita uma atenção a mais na hora de realizar seus reparos. Então, o mais correto num carro como esses é sempre realizar as revisões que são a cada 10 mil quilômetros na concessionária. Pelo menos durante os três primários anos, que é o período que o sedã está dentro da garantia. O problema é que até os 60 mil quilômetros, o Fusion tem o maior custo de manutenção da categoria. Mesmo tendo preço fixo, são necessários para as revisões salgados R$ 5.970 para as versões 2.5 Flex e R$ 6.100 para os turbinados. A variante híbrida cobra razoáveis R$ 4.645. Outro ponto para se pensar na hora de comprar um Fusion é o seguro alto. O valor médio para um condutor comum, homem acima dos 35 anos, sai por volta dos R$ 5.400, o que pode variar de seguradora e perfil do condutor ou condutora. O IPVA não tem como fugir. Para o Titanium 2019, ele sai por R$ 7.146. Mas e aí galera, o que vocês acharam desses motivos para comprar e não comprar o Ford Fusion? Comenta aí embaixo que eu quero saber, comenta também qual o próximo carro que vocês querem que eu faça esse vídeo para vocês. Não se esquece de ativar as notificações, curte o vídeo, se inscreve no canal para a gente chegar logo nos 200 mil inscritos, me segue lá no Instagram, da AirlineGaragem2.0. Eu vou ficando por aqui e valeu!